A nossa, subjetiva, para poder ter algum padrão. No nosso site vai estar o gráfico de cada vereador e a planilha de Excel. Que projeto é esse que vocês classificaram como desenvolvimento social? Está lá a emenda do projeto, então a gente vai poder entender de onde surgiu a classificação. Aí, colocamos aqui os temas mais...